Contos da Peppa Pig Vamos lá! Hoje, a mamãe Pig vai passar um dia relaxante no spa. Me desculpa, mamãe Pig. Eu vou ter que fechar cedo hoje. Acho que peguei um resfriado. Eu estava realmente ansiosa para o meu dia de spa. Por que não fazemos um spa em casa? É uma ótima ideia, Peppa. A Peppa sempre tem ótimas ideias. Olá, senhora mamãe. Bem-vinda ao spa. A Peppa transformou a sala num spa muito especial. Primeiro nós vamos fazer... O que a gente faz no spa, mamãe? Normalmente, nós começamos com um belo copo de água com limão. Eu consigo fazer isso. Vou pegar uma água com limão, senhora mamãe. Aqui está. Obrigada, Peppa. Essa é a melhor água com limão que existe no mundo. O que deseja agora? Agora, eu gostaria de um escalda-pés. Viva! Escalda-pés? É uma espécie de banho só para os pés. Entendi. Agora está na hora do banho. Mas só para os seus pés, senhora mamãe. Vamos, papai! A Peppa e o papai Pig estão preparando um escalda-pés especial. Isso deve funcionar. Ah, é tão relaxante. A Peppa transformou um banho de pés num banho normal. Aqui estão os barcos que pediu, senhorita Peppa. É obrigatório ter bolhas e brinquedos no banho. Maravilhoso. Vou sugerir isso para a dona coelha. O que fazemos agora, mamãe? Agora é hora de uma massagem. Vem cá. Deita no sofá que eu te mostro como funciona. A Peppa acha que a massagem faz cócegas? Sua vez, mamãe. É bem diferente da massagem que eu conheço. É uma massagem especial da Peppa. Piu-i! Muito bem. A última coisa que eu faço no spa é colocar uma máscara de lama que é... Uma máscara feita de lama. Isso. É uma lama especial de spa que é boa para a pele. Eu acho que nós não temos no nosso spa nenhuma lama especial. Eu tenho uma ideia. A Peppa sempre tem ideias muito, muito boas. Pra que spa quando nós temos poças de lama para brincar? É uma máscara facial feita de lama das poças. A Peppa adora o dia do spa. Especialmente quando envolve pular em poças de lama. Que buzina assustadoramente alta. Hoje a Peppa e a sua família estão em um navio de cruzeiro. Olá pessoal, bem-vindos a bordo. Todos prontos para o tour de segurança? A responsável pelo navio, a Dona Coelha, veio mostrar todas as coisas que tornam o navio seguro. Mal posso esperar. Entendo muitas coisas sobre navios, sabia? Eu acho que eu posso fazer um passeio por essas espreguiçadeiras. Divirtam-se. É por aqui, pessoal. Sim! Sim, senhora! Este navio tem muitos botes pequenos pendurados na lateral. Estes são os botes salva-vidas. Se o navio parar de funcionar, nós colocamos os coletes e pulamos para dentro. Aqui está o seu colete, Peppa. Brum, brum, brum! Ah, bem, e aqui está o seu, Povopique. Sem correr no convés, por favor. O piso de um navio é chamado de convés. Desculpe. Está tudo bem. Vamos ao passeio. Sigam-me a escada acima. Sim, senhora! O que são essas colheres grandes girando? Eles são satélites. Eles dizem ao barco para onde ir. E esses espelhos gigantes, Dona Coelha? Não, Peppa. Esses são... Bem, eles são... O que eles são, Dona Coelha? Estes são os painéis solares. Nosso barco é movido a energia solar. Energia solar. Muito bom trabalho, Sol. Tem mais uma parada no passeio. Hora de voltar para baixo. Escorrega! Que ótima ideia, George. Sigam-me todos. Aqui é a ponte. Isso não é uma ponte. É uma sala. O lugar onde o capitão dirige um barco grande como este é chamado de ponte. Ah, o que todos estes botões fazem? Isso eu posso responder. Entendo muitas coisas sobre navios, sabiam? Este botão aqui acende as luzes. Esta alavanca, ela é que faz o barco acelerar. Talvez seja melhor eu parar. Ótima ideia. E o que este botão faz? Esta é a sirene do barco. Faz um barulho muito alto que diz aos outros barcos que estamos por perto. Você gostaria de apertar? Sim, por favor. Nossa, que buzina assustadoramente alta. Desculpe, vovó. A Peppa adora explorar o navio. Mas o que ela mais adora é tocar a sirene. Cuidado! Hoje, a Peppa e seus amigos estão no parque aquático. Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Antes de irem nadar, eu tenho algumas regras importantes para passar para vocês. A Dona Coelha está falando para todos eles como devem se comportar na piscina. A primeira regra é proibido respingar. Sem respingar, Sr. Touro. Opa! Desculpa, Peppa. Desculpa, Dona Coelha. Sem problema, Sr. Touro. A segunda regra é proibido correr. Sr. Touro Bobinho, é proibido correr. Desculpa de novo. O Sr. Touro não conhece nenhuma das regras. E a última regra é... Todos vocês devem se divertir bastante. Opa! Divirta-se muito, Sr. Touro. Pode deixar, Peppa. Espero que vocês aproveitem a piscina. O que vamos fazer primeiro? Vamos escorregar no toboágua! Viva! Todos estão muito animados para escorregar no toboágua. Olá de novo! Quem gostaria de ir no toboágua? Eu! Vocês estão com sorte. Tenho toboágua pra cada um de vocês. Vamos apostar corrida! Boa ideia! Eu trouxe até a minha bandeira. Em seus lugares, preparar... Vão! E Demicão está na liderança! Seguido por Peppa, Geraldo Girapa e Suzy Ovelha chegando logo atrás. Estão incrivelmente perto. A corrida de toboágua é a melhor de todas. Olá, vovó! Olá, Sr. Touro! Eles estão quase na linha de chegada. Estão lado a lado. Quem chegará primeiro? Será? Isso é um empate! Todos chegaram juntos! A Peppa e seus amigos adoraram o toboágua. Mas eles esqueceram da primeira regra do parque aquático. É proibido respingar! Hoje, a Peppa e a sua família foram assistir um show no aéreo. A Dona Coelho está voando num balão de ar quente. O céu está cheio de balões. Nossa! Tem muitos deles! Uma nuvem, um brócolis, um palhaço e um... Dinoxauro! Isso! Muito bem, George! O que é aquilo? Aquilo é um biplano, Peppa. O que ele está fazendo? Alguns aviões podem escrever mensagens ou fazer desenhos no céu. O biplano fez o desenho da Peppa no céu. Ela me desenhou! Olá, pessoal! Olá, doutora Mice! Obrigada pelo desenho no céu! Imagina! Não foi nada! Agora lá voou! O que é isso? É um balão de ar quente? Isso é um dirigível. Ele flutua como um balão, mas tem pequenas hélices que o ajudam a voar como um avião. A Peppa e o George acham o dirigível muito legal. Vocês gostariam de uma carona? Sim! 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 O dirigível está decolando em direção ao céu. Estamos tão no alto! Aqui é a capitã falando. Aqui no céu, vocês verão pássaros... Olá, pássaros! E nuvens. Olá, nuvens! Ah! E a doutora Hamster. Olá de novo! Nossa, aqui tem muitos botões. Oh, tem sim! Dá muito trabalho pilotar um dirigível como este. Então, por favor, não apertem nenhum botão. Esse manche ajuda a mover o dirigível em direções diferentes. Para cima e para baixo e de um lado para o outro. E o rádio permite enviar mensagens para todos que vieram ao show aéreo. Posso mandar uma mensagem? Eu tenho uma mensagem muito importante para falar. É claro! Olá, eu sou a Peppa Pig. Estou no dirigível, que é parecido com um balão, mas também com um avião. Espero que todos tenham se divertido muito no show aéreo. Oh, não! Esquecemos de uma coisa muito importante. Um cap de piloto para Peppa e para o George. Eu sou a pilota Peppa. Piotra! A Peppa adorou o show aéreo. Todos adoraram o show aéreo. Hoje, a Peppa e o George estão ajudando o Papai Pig a arrumar umas caixas velhas. O que é isso, papai? Ah, essa é a minha velha e amiga câmera, Peppa. Eu aperto o botão, tiro uma fotografia. X! E ela imprime a foto. Olha! Estou vendo! Eu posso tentar, por favor? Ah! Digam X! 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 Agora, a Peppa está tirando fotos com a câmera. Essa câmera é muito divertida! Câmela! Divirta-se! Mas não tem muito papel fotográfico sobrando, então usem com sabedoria. O George adora tirar muitas fotos. Minha nossa! Acabou o papel fotográfico, Peppa? Ah! Mas eu gosto tanto de tirar fotos! Por que nós não usamos a câmera do meu telefone? Podemos até brincar com os filtros nas fotos. Com a câmera do telefone do papai Pig, o George ganhou um bigode falso. Vamos, George! Vamos tirar mais fotos! A Peppa e o George estão se divertindo muito tirando fotos. Usando os filtros, a mamãe Pig ganhou uma coroa de flores. Diga X! E o vovô Pig ganhou uma cartola muito bonita. A Peppa, o George e o papai Pig vão ao parque para tirar ainda mais fotos. Olá, senhor e senhora passarinho! Ah! 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 Diga X, senhor Tom! X! Ah! Ah! Mas que foto engraçada! O papai Pig quer tirar uma foto com a Peppa e o George perto dos patos. Diga um X, pessoal! Um, dois, três! X! Ah! A Peppa e o George estão colando todas as fotos do dia no álbum de fotografias. Olha só aqui, George! Eba! Mas algumas fotos estão desfocadas. Ah! As fotos não precisam ser perfeitas. Elas só precisam nos lembrar de um lindo dia. Todos adoraram tirar fotos. Aham! E todos tiveram um lindo dia! Um Super Strike para o Super Jogador! Hoje, a Suzy Ovelha está dando uma festa no boliche. Eu quero fazer um Super Strike também! Eu sei como fazer isso. Já joguei boliche muitas vezes. Então você pode mostrar a todos o que fazer, Peppa. Está bem. Temos que tirar fotos para pôr no placar. Fiquem na frente da câmera e digam X! 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 Perfeito! É nesta pista que vão jogar. Agora, cada um escolhe uma bola de boliche. E aí joga direto para frente. Assim! Eu quero tentar. Eu gosto... Dessa aqui! A bola rosa é muito pesada. Tente essa outra para ver. É mais leve. Caramba! Alguém perdeu uma bola? Eu só não! Agora eu vou tentar. A bola de boliche que o Pedro Pony jogou rolou para a canaleta ao lado da pista. Opa! Minha vez! A Suzy Ovelha, o Pedro Pony e o Gerald Girafa ainda não sabem como jogar boliche. Não se preocupem! Precisamos encontrar uma maneira melhor de jogar. Por que vocês não tentam com as grades de proteção dessa vez? É outra maneira divertida de jogar. Agora você tenta, Pedro. Tudo bem. Mas eu não quero que a minha bola de boliche quique. Sem problema. Você pode usar uma rampa para fazer a bola rolar em linha reta. Uou! Isso é tão legal! A Peppa e os seus amigos estão se divertindo muito jogando boliche à sua maneira. Mas a Suzy Ovelha ainda quer fazer um super strike. Muito bem, crianças. Essa é a última jogada. Boa sorte! A Suzy Ovelha vai jogar de costas. Um super strike para um super jogador. A Suzy Ovelha conseguiu um super strike. A Suzy Ovelha adora jogar boliche. Todos adoram jogar boliche. Muito legal, não é, Peppa? Papai, viemos escolher sapatos para o George, não para você. Ah, é. Hoje o George vai comprar sapatos novos. Olá, Dona Coelha. Precisamos de sapatos novos para o George. Os sapatos do George estão muito velhos. É, você está com sorte. A sapataria tem muitos sapatos. Encontraremos um par perfeito para o George. Viva! Primeiro, precisamos medir seus pés. Coloque seu pé nesta régua, por favor. A Dona Coelha está medindo o pé do George para encontrar sapatos do mesmo tamanho. Seus pés são muito pequenos. São muito pequenos porque o George é um bebê. Não, Tchô! O George disse que não é um bebê. Sigam-me. Nós colocamos todos os nossos sapatos muito pequenos bem aqui. De quais sapatos você gosta, George? Sapatos! Esses são sapatos de boliche. O George adora jogar boliche. E adora sapatos de boliche. Tem certeza de que quer esses sapatos, George? Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de sapateado. Eles fazem muito barulho! O George adora fazer barulho. Talvez faça barulho demais. Sapatos! Sapatos! Esses são sapatos de palhaço. O George adora sapatos de palhaço. Eles são grandes demais. E o George é pequeno demais. Sapatos! 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 O George experimentou muitos sapatos. Sapatos altos. Sapatos pequenos. E até sapatos bobos. Mas não escolheu nenhum deles. Sapatos! Dinossauro! São chinelos, George. Eles não são sapatos. Sapatos! Esses são iguais aos seus sapatos velhos. Sapatos! O George quer sapatos novos que sejam como os seus sapatos velhos. Muito bem. Nós vamos levá-los, Dona Coelha. Dona Coelha? Ufa! Estou aqui embaixo. Sapatos! O George amou seus sapatos novos. E ele adora a sapataria. Todos adoram a sapataria. Olá, todo mundo! Hoje, a Peppa e a sua família foram ao show da banda de Madame Gazela, As Gazelas do Rock. Viva! Eu não vejo matinha. E que tal agora? Oba! Obrigada! Puxa vida! O Gerald Girafa também está nos ombros do pai dele e está bloqueando a visão de todo mundo. Oi, Peppa! Oi, George! O Gerald e o seu pai foram para o lado. Então agora todos podem ver o palco. E é um, e é dois, e é um, dois, três, quatro. Todos estão se divertindo muito. A Peppa e o Papai Pig estão curtindo muito a música. Você está se divertindo, Peppa? Muito! Você está se divertindo, George? George? Aqui! A Peppa e o Papai Pig acidentalmente acabaram no meio da multidão. Nós iremos encontrá-la rapidinho, Mamãe Pig. O que que é? Eu disse que nós vamos encontrá-la rapidinho! Mas eu não preciso de colo! Divirta-se, George! É! Estão todos dançando! É como estar dançando dentro de uma imensa piscina! Ho, ho, ho! Jogaram até algumas imensas bolas de praia. Peguei! Muito bem, Peppa! Obrigada! Obrig... Desculpa, Sr. Touro. Desculpa, Madame Gazela. Não se preocupe. Acontece o tempo todo. Tudo bem. Eu adoro e faço música pop. Na verdade, isso me lembra da minha próxima música. Um, dois, três, quatro! Pop, pop, estourando bolhas de praia. Pop, pop, estourando bolhas de praia. Pop, pop, estourando bolhas de praia. Pop, 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 estourando bolhas de praia. Estourando bolhas de praia. Você nos achou! A Mamãe Pig e o George Pig também foram dançando até a frente do palco. A Madame Gazela convidou a Peppa e a sua família para subirem ao palco. Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas o dia inteiro. Pop, pop, estourando bolhas, estourando bolhas, estourando bolhas outra vez. Todos adoraram o show da Madame Gazela. E todos adoraram estourar muitas e muitas bolhas o dia inteiro. Peppa e sua família estão voando em um avião. Eu amo voar de avião. Mas nem todos gostam de voar de avião. Olá, Madame Gazela. George e eu adoramos voar. Você também gosta? Na verdade, eu nunca estive em um avião na minha vida. E eu estou com medo. Eu já sei o que fazer. Dona Coelha, por favor, você pode fazer o avião subir muito, muito alto. Eu não vejo por que não. É muito divertido quando o avião voa alto, Madame Gazela. Olhe, estamos quase no espato. Está muito alto, muito alto. Podemos voar mais baixo, Dona Coelha? É claro que sim. Muito baixo, está muito baixo. Vamos fazer um looping no céu. Acho que isso também não funcionou, George. Olha, Madame Gazela, aquela nuvem tem o formato de um pássaro. Pode ver? Sim, eu posso ver. E aquela ali tem o formato de uma ilha deserta relaxante. Dinossauro. Isso não é nada bom. Eu vou fechar os meus olhos e esperar que isso acabe de uma vez. Ah, não. Olá, vocês gostariam de um livro de atividade? São muito divertidos. Ah, sim, por favor. Você gostaria de colorir com a gente, Madame Gazela? Bem, eu acho que isso pode ajudar a relaxar um pouquinho. Então, Peppa, George e Madame Gazela coloriram bastante pelo resto do voo. Olhem isso. Quantos desenhos. Atenção aos detalhes. Mas isso é incrível. Estamos de parabéns. Viva! Nós aterrissamos. Viva! Mas já? Eu estava me divertindo tanto. Isso não foi nada assustador. Eu falei. Voar é muito divertido. Obrigada por ajudar, Peppa e George. Eu mal posso esperar para voar para casa. A Peppa e a sua família estão passeando de carro. Mas aparece um probleminha. Oh, não. O carro não quer ligar? Deve ter enguiçado. Não se preocupe. Vou levar vocês até a oficina. Eu estarei de volta num instante. O Sr. Touro vai rebocar o carro para ser consertado. O George e a Peppa gostam de ser rebocados. Aham! Minha nossa. Deixa eu ver. Bem, nós podemos consertar. Ah, ótimo. Mas teremos que pedir uma peça nova. Não será fácil e nem barato. Ah, minha nossa. Quanto tempo vai demorar? Vai demorar... O tempo que for necessário. Mas, por favor, como eu vou trabalhar? Temos vários carros que você pode usar enquanto o seu está sendo consertado. Sigam-me. Há carros de sobra na oficina. Escolha um que você goste. Oh, uma motocicleta. Ela é perfeita. Vamos fazer um teste drive. O Papai Pig gosta de andar de moto. Mas a motocicleta não protege ninguém da chuva. Hum... Eu acho que precisamos de uma coisa mais resistente. O que tal esse? A Peppa encontrou um carro monstro, que é muito resistente. O que é muito resistente? Eu acho que o carro monstro é um pouco resistente demais para o que precisamos. Desculpem. E que tal algo bonito e bem espaçoso, como esse ônibus aqui? Ah! A mamãe Pig gosta muito do ônibus. Hum! É tão espaçoso e tão confortável. Ah, não! Mas todos acham que aquele é o ônibus de verdade. Resta apenas um carro para a Peppa e a sua família tentarem. É um pouco fedorento. É porque é o meu caminhão de coleta de recicláveis. Então vocês não podem levar esse. Não tenho certeza se encontraremos um carro tão perfeito quanto o nosso. Vocês estão com sorte. Vocês demoraram tanto para escolher um carro novo, que conseguimos consertar o seu antigo. Viva! Obrigada, Sr. Touro. Obrigada, Bovô Cão. A família da Peppa gostou de experimentar carros diferentes. Mas eles gostam mesmo é de dirigir o carro da família. Uau! Hoje a Peppa e a sua família estão brincando no parque. Uau! Uau! Muito bem! Você conseguiu muitos pontos. Isso porque a Peppa e eu somos especialistas em todos esses jogos. Veja quantos cupons, Peppa. Se você juntar muitos cupons, você poderá trocá-los por um grande prêmio. Nossa, um prêmio! Ui! Nossa, quantos cupons! Podemos jogar este jogo agora? É claro que sim, Peppa. A mamãe Piggy está mostrando a Peppa como martelar as cenouras. Ela bate com o martelo nas cenouras sempre que elas aparecem. Pou! 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 Vocês dois gostariam de tentar? Sim, por favor! Pou! É! Pou! 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 Mas cupons, isso significa que podemos ganhar um prêmio realmente grande, papai? Papai? O Papai Piggy está jogando um jogo de dança. O Papai Piggy adora dançar. Uau! Eu sou um grande especialista em dança. Sabiam? Sua vez, Peppa. Opa! Ufa! Foi divertido! Mas existe algum jogo que podemos jogar todos juntos? Eu sei exatamente qual é. A Peppa e a sua família estão jogando um jogo de balão. Quem estourar o balão com água primeiro, ganha! É! Conseguimos muitos pontos? Sim! Vocês conseguiram tantos pontos que ganharam um grande prêmio! Agora vocês podem trocar todos os seus cupons por um prêmio incrível! Viva! Vamos lá! Oi, Peppa! Oi, Peppa, como vai? Aqui estão os nossos cupons. Podemos receber o nosso prêmio? Mas é claro! Com todos esses cupons, você pode ganhar um maravilhoso, extraordinário e único... Lápis! Oba! Um lápis! Um lápis! A Peppa adora ganhar muitos cupons com sua família no parque. E a Peppa também adorou o seu lápis novo. Hoje, a Peppa e a sua família estão no museu. Olha, George! Esse dinossauro tem uma irmã, e uma mamãe, e um papai! Ah, é uma família inteira de dinossauros! A Peppa adora o museu, mas agora está na hora de fechar. Obrigada por virem! Até logo! Mas eu não quero ir embora! Nós não temos que ir, Peppa. Hoje, nós vamos passar a noite inteirinha no museu! Viva! O que vamos fazer primeiro na nossa noite? Vamos fazer um banquete à meia-noite! Que delícia! Servam-se todos! Essa laranja é tão dura! Toda comida do banquete da meia-noite é feita de plástico! O que vamos fazer agora, Peppa? Peppa? A mamãe Pig não consegue ver para onde a Peppa foi. Olha para mim! Eu sou uma viking! E eu sou uma viking! Viking! Eu também sou um viking! Ah, quer dizer, um mamute peludo! Todos estão se divertindo muito brincando de fugir do mamute peludo! Mas toda essa correria deixou todos eles muito cansados! Acho que está na hora de ir para a cama! Muito bem! Vamos achar um bom lugar para dormir! Viva! Boa noite a todos! Agora já é de manhã e muitos visitantes vieram ao museu! Olha só para esses vikings, vovó! Mas que mamute incrível! Ele parece até que é de verdade! Todos acham que a Peppa e a sua família fazem parte do museu! O que está acontecendo? Eles não são vikings! Aquela é a Peppa! Essa não! Não acredito! Parece que nós não só dormimos no museu, como dormimos além da conta! Hoje a Peppa e os seus amigos vieram ao Parque de Aventuras Especial! Vamos, Edmund! Você consegue! E é muito divertido! Oh! É! É! Muito bom, Edmund! É! Nesta sala tem uma barra de equilíbrio! Eles têm que atravessar a seca e cair na piscina de bolinhas! Se vocês trabalharem juntos, em equipe, conseguirão passar pela barra até o final sem cair nas bolinhas! Eu sou boa em me equilibrar! Me sigam! Agora, o George, a Peppa e o Edmund Elefante devem atravessar a barra de equilíbrio! Mas o Edmund achou a barra de equilíbrio um pouco difícil! Tente andar de lado, Edmund! Nós podemos tentar juntos! Viva! Todos conseguiram atravessar a barra de equilíbrio! Agora, eles precisam atravessar esta sala! Isso parece complicado! É igual o balanço no parquinho, Emily! Olha só! É! A Peppa é muito boa em balançar! Oba! Segura firme, George! É a sua vez, Edmund! Mas o Edmund Elefante está um pouco nervoso! Por que não vamos juntos, Edmund? Que nem uma equipe! É uma boa ideia! É! Viva! Nós conseguimos! Obrigado, Emily! Todos conseguiram atravessar balançando! Bom trabalho em equipe, pessoal! Só falta mais uma sala! Esta é a última sala! Mas não há como atravessar a piscina de bolinhas! Não podemos pular tão longe! E não tem nada pra gente se pendurar! Esta sala é como um quebra-cabeças! Ninguém sabe como resolver o quebra-cabeça e atravessar! Eu tive uma ideia! Mas o Edmund Elefante é muito bom em quebra-cabeças! Eu sou muito esperto! Vocês sabiam? Todos conseguiram atravessar o Parque de Aventuras! Você é muito esperto mesmo, Edmund! Edmund? E o Edmund Elefante mal pode esperar para fazer tudo de novo! Hoje é dia de panqueca na Escolinha da Peppa! Nossa! É um sorvete! Podemos fazer outros desenhos na panqueca? Sim! Nós podemos! Tudo que nós precisamos é de mais massa de panqueca! É! Peppa coloca a farinha na tigela! Quem de gato adiciona um ovo à mistura? Uau! Dênicão acrescenta o leite! E Suzy Ovelha dá uma boa misturada! A Madame Gazela adiciona corante à massa para que eles possam fazer panquecas coloridas! Agora, podemos desenhar qualquer imagem que quisermos na frigideira fria! Antes de começar a cozinhar a panqueca! Você pode adicionar um pouco de rosa aqui, Suzy? E que tal um pouco mais aqui? Uau! O que é isso? Aham! O que está desenhando, Madame Gazela? Você vai ver! Agora, a panela vai ficar muito quente! Então, vocês devem chegar para trás, crianças! Peppa! A panqueca parece com a Peppa! Eu sou a Peppa Panqueca! E sou muito saborosa! Podemos fazer um arco-íris agora? Mas é claro! Peppa e seus amigos usam todas as cores do arco-íris! Vermelho! Laranja! Amarelo! Verde! Azul! Essa não! Eu destruí a panqueca arco-íris! Não destruiu! Todo esse azul formou um lindo e maravilhoso céu! Que maravilha! Vamos fazer a maior panqueca do mundo! Viva! O fermento em pó deixará a panqueca mais fofinha! Só usaremos um pouquinho! A madame gazela adicionou mais do que só um pouquinho de fermento em pó! A panqueca está ficando cada vez maior! Puxa vida! Não tenho certeza se podemos comer isso, crianças! Mas é um ótimo pula-pula! A Peppa adora o dia de panqueca! Todos adoram o dia de panqueca! Hoje, a Peppa e a sua família vieram a Londres para assistir Super Batata, o musical! Pessoal, é melhor irmos andando ou vamos perder o início do show! Ah, não! Nós vamos chegar lá molhados! Não se preocupe! Em vez disso, podemos ir de metrô! Oba! O trem do metrô é subterrâneo! E nunca chove no subsolo! E há um mapa colorido que mostra para onde vão todos os trens! Parece um espaguete! Então, nós estamos aqui e precisamos chegar aqui! Podemos pegar o trem azul primeiro e depois... Pegar o trem vermelho! Isso! Muito bem, Peppa! Lá vamos nós! Primeiro, a Peppa deve inserir o seu bilhete na catraca! Obrigada, robô do bilhete! Estou presa! Aguenta firme, Peppa! Eu ajudo você! Obrigada, Dona Coelha! Por aqui, Peppa! Sigam todos a faixa azul! Eu também estou preso! O trem está chegando à plataforma vindo de um túnel muito escuro! E o trem está muito, muito cheio! Por que todos estão correndo? Por que eles estão com pressa? Geralmente, todo mundo que anda de metrô tem pressa! Vamos lá! Cuidado onde pisam, hein? Olá, pessoal! Bem-vindos a bordo do trem azul! Cuidado com as portas! Segure-se, Peppa! O vagão do metrô balança bastante! A esquerda, vocês vão ver o subsolo! E a sua direita, vão ver ainda mais subsolo! Podem passar para o trem vermelho! O trem vermelho é o nosso! Cuidado com o bão, George! Segurem-se todos! Nós chegamos! Nós chegamos! O show vai começar em alguns minutos! Vamos perder o início! Ah, não vão mesmo! Sigam-me! Vamos chegar ao Super Batata! O musical a tempo... Oh, meu nome não é... Super Batata! Viva! Grande celebridade passando! Abra um caminho para a estrela! Obrigado! Sem autógrafos hoje! O Super Batata também está com pressa! Todos no metrô estão com pressa! Espreme! Hoje a Peppa e os seus amigos foram a uma fábrica de sucos! Eles vão aprender como os sucos são feitos! E esse aqui é o espremedor de frutas! Ele consegue espremer todo o suco das laranjas! Posso tentar espremer laranjas, Dona Coelha? Mas é claro! Todos vocês podem tentar! Viva! Todos estão se divertindo muito espremendo as laranjas! Mas é um trabalho muito difícil! Minhas mãos estão cansadas! Está tudo bem! Porque na próxima sala, nós temos o esmagador de frutas! O esmagador tem grandes botas para extrair todo o suco dos morangos! Posso tentar pisar, Dona Coelha? Sim! Todos vocês podem tentar! Viva! Ponham essas botas e comecem a pisotear! Parabéns para todos vocês! Agora sigam-me! É aqui que o suco é colocado nas caixas! Nós temos que combinar o sabor com a figura das embalagens! De que sabor é esse aqui? É vermelho! Ele é de morango? Muito bem, Mandy! Pressione o botão vermelho para encher a caixa! E qual é o sabor desse aqui? É verde! Então... Maçã verde! Na mosca, Suzy! E esse aqui? Esse aí é colorido! Muito bem, Peppa! Que bom! Você criou um novo tipo de suco! É suco de arco-íris! Todos acham que o suco de arco-íris parece ser delicioso! Essa aqui é a sala de degustação! É onde garantimos que todos os sucos tenham um sabor delicioso! Mas para ficar divertido, vocês têm que adivinhar qual é o sabor de cada suco! A Peppa e os seus amigos estão adorando provar os sucos! Nossa! Delícia! Esse é suco de laranja! É! Esse suco é de maçã verde! Tem gosto de todos os sucos ao mesmo tempo! Isso porque é o seu suco especial sabor arco-íris! Uhul! Delícia! 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 A Peppa adora aprender sobre os sucos! Mas a Peppa adora mesmo o seu delicioso suco de arco-íris! É hora do jantar! Mas o jantar acabou queimando! Minha nossa! Você acha que podemos comer isso? Eu acho que... Devíamos nos presentear pedindo comida do restaurante! Oba! Nós vamos escolher o tipo de comida que gostamos e ela será entregue na nossa casa! Tem comida chinesa, comida indiana ou japonesa? Podemos escolher... Essa aqui, por favor! A Peppa quer pedir comida chinesa! Vamos pedir isso e isso! E não se esqueça da surpresa especial! A Peppa e a sua família encomendaram muitas coisas deliciosas! O que acontece agora? Bom, primeiro o restaurante tem que cozinhar a comida! E depois eles entregam aqui! Ah, mas como eles sabem onde moramos? Eu dei nosso endereço pra eles quando pedi a comida! Mas como vai chegar até aqui? A dona coelha vai trazer na moto dela! Olha! Está quase chegando! Então vamos encontrá-la! A Peppa e o George foram para a porta errada! Chegou! Aqui está a sua entrega, Peppa! Espero que você goste! Obrigada! Eu tenho que correr! Muita comida pra entregar! Arroz! Macarrão oriental! Rolinho primavera! E uma surpresa especial pra depois! A Peppa e o George não sabem o que é a surpresa especial! Eu adoro comer arroz! E eu adoro comer o meu macarrão picante! É o meu favorito! Talvez seja o meu favorito também! Posso experimentar? Pode! Mas só um pouquinho! Eu gostei do macarrão! Mas é um pouco picante! Macarrão picante não é o favorito da Peppa! Agora, experimentem um rolinho primavera de legumes! Os rolinhos primavera são meus favoritos! A Peppa e a sua família geraram a comida chinesa que foi entregue em casa! Estão prontos pra surpresa especial? Viva! Esses são chamados de biscoitos da sorte! Eles têm uma mensagem especial dentro que traz boa sorte! Esta boa sorte é super gostosa! A Peppa adora comida chinesa para viagem! Todos adoram comida para viagem! Vovô! George! Cadê vocês? Hoje a Peppa está brincando no jardim com o George e o vovô Pig! Que barulho é esse? Achei vocês! A Peppa encontrou o George e o vovô Pig num arbusto! É tão aconchegante aqui! É! Me faz lembrar da toca no jardim que eu tinha quando era pequeno! Podemos fazer uma toca no jardim, vovô? Mas é claro! Viva! Todos estão usando luvas de jardinagem e botas para fazer a toca no jardim! Primeiro precisamos cavar o buraco com essas pás e pegar muitos galhos e gravetos! A Peppa adora cavar buracos com o vovô Pig! Muito bem, Peppa! E o George adora juntar galhos e gravetos! Eu acho que chega de gravetos! Muito bem, George! Agora o vovô Pig vai martelar os galhos no buraco! Para trás, pessoal! Finalmente o vovô Pig faz um telhado amarrando os galhos! A Peppa e o George cobrem o telhado com muitas folhas! Por que precisamos das folhas, vovô? Elas mantêm a toca agradável e quentinha! Parece que está bem segura! Bom trabalho! Viva! Você precisa disto antes de entrar, Peppa! O vovô Pig dá uma mochila especial para Peppa! Nossa! Todos estão muito felizes com a nova toca do jardim! Ah, vovô, o que fazemos numa toca do jardim? O que eu mais gosto de fazer numa toca é um belo piquenique! A mochila especial está cheia de frutas do jardim! A Peppa e o George adoram fazer piquenique na toca do jardim! Peppa, George, onde vocês estão? Todos adoram fazer piquenique na toca do jardim! Hoje, Peppa e sua família foram fazer compras no supermercado! Tchau, supermercado! Aquilo é um robô? Não, Peppa! É uma máquina de vendas! Nós colocamos dinheiro para comprar o que tem lá dentro! Podemos comprar alguma coisa do robô, por favor? Tudo bem! Cada um de nós pode escolher uma coisa! Um mimo especial! A Peppa está muito animada para comprar alguma coisa da máquina robô! Aqui está, Peppa! Adeus, moeda! Agora, pressione o botão correspondente ao que você gostaria! Eu gostaria... De um suco de laranja! Aqui está! Viva! Delicioso! O George achou um biscoito com formato de dinossauro! Sua vez, George! Agora, pressione o botão com a foto do dinossauro! Quinoxauro! Uau! Eu acho que eu vou querer... Aquela bebida! Essa não! Ficou presa! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! O sanduíche está no caminho! Sanduíche malvado! Nós vamos comprar o sanduíche também! Então a bebida com certeza vai cair junto! Abacaxi malvado! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! A bebida do Papai Pig está presa em um sanduíche! Está preso de novo! Abacaxi malvado! Ah! Ah! Compraremos isso também! Está preso de novo! De novo! A bebida finalmente caiu até a parte de baixo! Maravilha! Finalmente posso tomar a minha bebida! Ah, não! O gás fez a bebida espirrar! Pobre Papai! Por que não escolhe outra coisa da máquina de vendas? Boa ideia! A máquina de vendas está vazia! É porque compramos tudo o que tinha nela! Eu quase peguei você! A Peppa está se esforçando muito para abrir a pinhata e pegar as guloseimas de dentro! Porque hoje, a Peppa e os seus amigos vão aprender sobre um feriado mexicano chamado 5 de maio! Crianças! Precisamos de mais decorações para a sala de aula! Para deixar tudo ainda mais feliz! Então, vamos fazer pompons de flores! Pompom! Eu gosto dessa palavra! Pompom! 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 Basta prender a haste de papelão no meio da bola de papel crepom e... Voilá! Uau! Eu não consigo fazer a flor! Eu ajudo você! Isso é complicado! Puxa vida! Todos fizeram muitos pompons de flores! Será que nós precisamos de mais uma? Que não! Agora, nossa sala de aula parece muito, mas muito mais feliz! Agora, nós vamos fazer um delicioso guacamole! Gua-ca-mole? Guacamole é uma guloseima mexicana feita de abacate e podemos comer com cenoura ou com um salgadinho de milho chamado... Guacamole é uma guloseima mexicana feita de abacate e adicionando um pouco de suco de limão e sal na tigela. Agora, nós só precisamos amassar tudo e sujar! Guacamole! Alguém gostaria de experimentar guacamole? Sim, por favor! Hum! Delicioso! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Maravilhoso, Peppa! Outra forma de comemorar o 5 de maio é cantando! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! Gostoso guacamole! E a dança é a outra parte importante do 5 de maio! A Peppa bateu na pinhata e todos os doces caíram! A Peppa está adorando o seu primeiro 5 de maio e está amando dançar! Hoje, Peppa e sua família caminharam até o Lago dos Patos, mas há uma enorme barreira de metal no caminho. Desculpe, pessoal! O caminho está fechado! Mas estamos quase chegando ao lago! É só seguir os sinais de desvio que tem as setas vermelhas! Não vai demorar muito! Um desvio é um caminho diferente para chegar ao mesmo lugar! Venham todos! Será uma grande aventura! Até breve, Patos! Tem uma seta! Peppa encontrou a primeira seta vermelha! E outra! E mais outra! Mas a quinta seta estava caída no chão! Acorda! Acorda, dona seta! Ninguém sabe para que lado ir! Vamos para a esquerda ou para a direita? Ir pela direita parece... Bom! Viva! Estamos perdidos? Não, não estamos! Apenas não sabemos onde nós estamos! Quando você não sabe onde está, provavelmente está perdido! Veja! Uma pata! Olá, pata! Com licença, dona pata! Sabe onde fica o Lago dos Patos? Mas quanta sorte nós temos! Mostre o caminho, dona pata! Essa com certeza é uma trilha de patos, papai! Todos nós temos que balançar como patos! Vamos do lado dos patos, em frente a balançar! Ver o que os patos fazem, quá, quá, quá! Vamos do lado dos patos, em frente a balançar! Ver o que os patos fazem, quá, quá, quá! Peppa e sua família chegaram ao Lago dos Patos! Mas conseguimos! É! Como vocês demoraram! Aposto que acharam bom terem vindo pelo desvio! Sim! Foi muito mais divertido! E muito menos escorregadio! Viva! Hoje a Peppa e os seus amigos vão fazer um passeio no lago! E eles vão remar os barcos! Opa! Desculpa aí, pessoal! Olá, dona coelha! Olá! Vocês estão prontos para remar hoje? Os barcos a remo estão logo ali! Vamos nessa! Viva! Todos estão usando coletes, salva-vidas e capacetes para ficarem seguros nos barcos! Vocês estão prontos para começar? Sim! Peppa, Suzy e Pedro, vocês vão no barco vermelho, comigo e com o vovô coelho! Pai! E Mandy, Emily e Danny vão no barco a remo azul comigo e o capitão cão! Para remar o barco, nós temos que colocar esse objeto especial chamado remo na água e empurrar bem assim! Preparar? Remar! Agora podem tentar! Todos estão muito animados para remar os barcos! Mas ninguém está trabalhando em equipe! Por que o barco não está se movendo, capitão dona coelha? Todos precisam remar juntos de uma vez, bem assim! Quando eu disser preparar, descemos o remo! E quando eu disser vamos, nós remamos! Vamos todos tentar juntos! Preparar? Vamos! Muito bem! Vem! Preparar? O barco está se movendo na água! Preparar? Todos estão trabalhando juntos como uma equipe! Vamos! Preparar? Vamos! Todos estão se divertindo muito remando seus barcos! Mas já está quase na hora de voltar para casa! Hora de remar de volta agora, crianças! Os seus pais vieram buscá-los! Podemos apostar corrida? Uma ideia maravilhosa, Mandy! Estão todos prontos? Prontos! Em suas marcas, preparar? Vamos! Todos estão remando de volta o mais rápido que podem! A Peppa está ajudando seus amigos a remar em equipe! Preparar? Vamos! Vamos lá! Vamos! Vamos! Quase lá! Estamos lado a lado! Olhem! Conseguimos! Enfadamos! Muito bem, crianças! Viva! Todos adoram os barcos a remo! E todos adoram trabalhar em equipe! Hoje a Peppa e os seus amigos estão em uma pista de corrida de kart! Oi, pessoal! Quem está pronto para uma corrida de kart? Eu, 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 eu! Eu, eu! A Peppa e os seus amigos vestem os macacões de corrida! Vermelho é minha cor favorita! Uuuuh! E não esqueçam de pegar seus capacetes! Agora, vamos escolher os seus karts! Viva! O Demicão colocou o capacete ao contrário. Atenção! O acelerador faz o kart andar. O freio faz ele parar. E o volante ajuda o kart a mudar de direção. É como andar de bicicleta. Agora vocês podem tentar e começar a pedalar devagar. Eu dirijo um carro grande o tempo todo. Dirigir um kart deve ser fácil demais. Caramba! Eu acho que eu fui rápido demais. E agora? Como é que eu faço para voltar? A corrida de kart já começou. Que legal! Mas a Suzy ouviu ele estar pedalando para trás. Tenta pedalar para frente, Suzy! Para frente? O Demicão está pedalando muito rápido. Não esquece de usar o freio, Denny. A mamãe Pig está tendo problemas para fazer o seu kart andar. Vejamos. Isso faz ele andar de ré. Precisa de ajuda, mamãe Pig. Ah, não obrigada, Dona Coelha. Tenho certeza de que eu consigo. Essa não! Meu kart perdeu a direção! A Peppa não está conseguindo manter o controle do kart. Gira o volante com mais cuidado, Peppa. Ah, bem melhor. A Peppa e os seus amigos estão gostando de dirigir seus karts na pista de corrida. E lá vou eu! E a mamãe Pig finalmente conseguiu sair do lugar com seu kart. Ah! O tempo acabou. Muito bem, pessoal. Viva! A corrida de kart acabou. A Peppa e os seus amigos adoram corridas de kart. Olá, pessoal. Eu sou o Peppa, a dentista. Vou ajudá-los a cuidar de seus dentes. Oh! Hoje, a Dona Coelha veio à escolinha ensinar sobre os dentes. A Peppa está brincando de ser dentista. Ah, te peguei. Ufa! Obrigada, Peppa. E agora que você pegou esses dentes... Quem sabe o que fazer para cuidar deles? Ah! Ir ao dentista? É isso mesmo. Por acaso alguém aqui já foi ao dentista? Eu! 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 O Gerald Girafa nunca foi ao dentista. Posso mostrar ao Gerald como é ir ao dentista, Dona Coelha? Eu já fui muitas vezes. É uma ótima ideia. A Peppa vai fingir que é a dentista e que o Gerald é o paciente. Olá, Sr. Sr. Gerard. Por favor, sente-se nessa enorme cadeira. Muito obrigado, Sra. Dentista. Isto é para proteger sua roupa. Por que eu preciso de óculos, Doutora Peppa? Por causa dessa lanterna. Por favor, abra bem a boca, assim. Ah! Para que eu possa ver seus dentes. Ah! A Peppa usa um espelhinho para ver os dentes do Gerald. Os seus dentes estão lindos, Sr. Gerard. Então, ganha uma estrelinha. Obrigado! Viva! Muito bem, Peppa e Gerald. Alguém sabe o que podemos fazer para cuidar dos dentes em casa? Bah! Nós podemos escovar os dentes. Exatamente, Suzy. A escovação mantém os dentes limpos. Vamos praticar como se escova os dentes? Sim! A Dona Coelha dá uma escova de dentes para cada um, para que possam praticar a escovação. Primeiro, nós molhamos a escova. Depois, colocamos um pouco de pasta de dente. Todos colocam um pouco de pasta de dente na escova. Mas a Candy colocou demais. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos... Escovar! Escovar! Lembrem-se de escovar na frente e dos lados, em cima e embaixo. Muito bem, pessoal! Viva! Todos vocês foram muito bem hoje. Então, todos vão ganhar estrelinhas. A Peppa gosta de brincar que é dentista e adora ganhar estrelinhas. E agora, crianças, é a vez de vocês tentarem atuar. Tirem um desenho deste chapéu e mostrem o que vocês sentem ao ver a imagem. Olá, olá! Eu vou primeiro! O Fred Raposo pegou triste como sentimento. Então, agora ele está fingindo que está triste. Ele está atuando. Eu estou tão triste. Espetacular! Gostei, gostei! Agora, tentem vocês! Ai, eu estou tão triste! Oh, céus! Oh, vida! Você está bem, Super Batata? Mas é claro! Eu estou apenas atuando! Todos ficaram muito impressionados com a atuação do Fred. Quem gostaria de atuar agora? Eu gostaria, por favor! A Peppa pegou feliz como o seu sentimento. Agora, ela deve demonstrar felicidade. Me diga, por que você está pulando, Peppa? Porque pular em poças de lama me deixa muito feliz. Brilhante! Tira o pé do chão! Fingir pular em poças de lama deixa todos felizes. Eu posso ser a próxima, por favor? É claro que você pode. A Suzy Ovelha pegou surpresa como seu sentimento. Portanto, ela deve fingir surpresa. Eu fiz alguma coisa errada. Você fez tudo certo, Suzy. Atuação maravilhosa! A atuação surpresa de Suzy Ovelha foi tão boa que surpreendeu a todos. Era um show, crianças. Estão todos se preparando para serem estrelas de cinema. Sim, todos atuaram super bem. Eu fiquei muito... Surpreso! Sim, a atuação de vocês foi tão incrível que certamente não me senti... Oh, Céu! Triste! Isso mesmo! Esta foi uma super aula! Então agora me sinto super... Feliz! A Peppa adora aprender sobre sentimentos quase tanto quanto adora pular em poças de lama. A Peppa e a Suzy estão brincando de polícia. É a polícia! Vamos ajudar você! Muito obrigado, policiais! Disponha! Agora temos que voltar a resolver crimes. Hino! Hino! Ai, nossa! O que foi, madame gazela? Eu acho que a minha caneta especial desapareceu! Isso é um grande mistério! Não se preocupe! Eu e a policial Suzy vamos resolver esse caso! A Peppa e a Suzy procuram pistas para encontrar a caneta especial. Elas usam uma lupa para que as pequenas coisas pareçam maiores. Ahá! Roxo! Essa é a mesma cor da camiseta do Danny Cão! Por acaso você viu a caneta especial, Danny? Eu acho que não! Então, é melhor levá-lo à delegacia para fazer algumas perguntas. Então, a Peppa e a Suzy fazem uma delegacia de mentirinha para que possam interrogar a todos sobre a caneta desaparecida. É feita de livros e almofadas. Pessoal, essa delegacia não tem nem portas, mas é um bom lugar para ler um livro. A Peppa e a Suzy ovelha interrogam todo mundo sobre a caneta especial. Elas levam a Candy Gato para a delegacia de polícia. Candy Gato, você consegue se lembrar de que cor é a caneta especial? Vermelho? Não, verde. Na verdade, rosa. Não, é... Azul! Ahá! Você ajudou muito! Obrigada! Vamos investigar por aqui. A caneta azul especial deve estar escondida em algum lugar. A Peppa e a Suzy ovelha procuram em todos os lugares pela caneta especial. Mas não conseguem achar em lugar nenhum. Eu não consigo encontrar em lugar nenhum. Eu tenho uma ideia. Agora é a Madame Gazela que está respondendo a perguntas da delegacia de polícia. Quando foi a última vez que viu a sua caneta, Madame Gazela? Bem, deixe-me pensar. Eu a usei esta manhã e eu a coloquei atrás da minha orelha. Oh! Que coisa! A caneta especial da Madame Gazela estava atrás da orelha dela o tempo todo. Nós encontramos! Resolvemos o mistério! Viva! Obrigada por me ajudarem, Peppa e Suzy. Eu acho que vocês seriam ótimas policiais. Sabiam disso? Hoje a Peppa e seus amigos terão uma aula muito especial. Hoje nós vamos aprender sobre o dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos. O que é o dia da independência? O dia da independência é o dia em que os americanos celebram todas as coisas que adoram no país deles. E teremos uma visita muito especial. Feliz dia da independência a todos! O Sr. Touro acabou de passar as férias nos Estados Unidos e concordou em compartilhar algumas das coisas que ele amou por lá. Vamos começar com uma festa típica cozinhando ao ar livre. Podemos fazer um churrasco juntos na minha churrasqueira nova. Eu serei o mestre da grelha! A churrasqueira do Sr. Touro é muito grande. Obrigada, Sr. Touro. Mas faremos o nosso churrasco mais tarde e... lá fora. Tudo bem! Primeiro, vamos nos vestir. A Peppa e os seus amigos se vestem como as cores da bandeira dos Estados Unidos. Vermelho, branco e azul. O mestre da grelha e sua churrasqueira estão prontos para começar! Já está na hora? Não, Sr. Touro. Vamos decorar a sala primeiro. É claro! De volta à grelha, eu vou! Em seguida, todos penduram em feites vermelhos, brancos e azuis. Agora, a Peppa e os seus amigos montam a bandeira dos Estados Unidos. Quantas estrelas tem na bandeira dos Estados Unidos? Muitas e muitas! Muitas e muitas! Minha nossa! São muitas e muitas estrelas, crianças! A bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas! Uma para cada estado, sabiam? Então, acho que agora já é hora do churrasco. Sim, está na hora. Viva! O Sr. Touro está muito animado para usar a churrasqueira dele. Espero que estejam todos prontos para um autêntico churrasco. Mas a churrasqueira queimou toda a comida. O que vamos comer agora? Não se preocupem. Eu não sou apenas um mestre da grelha. Também sou mestre em fazer a deliciosa torta de maçã americana. Eu amo torta de maçã. É a comida mais americana que existe, principalmente com fogos de artifício. Todos adoram os fogos de artifício e a torta de maçã. Especialmente no dia da independência dos Estados Unidos. Hoje é dia de artes e artesanato na Escolinha da Peppa. Eu tenho muitas atividades divertidas planejadas para hoje. A primeira será a pintura. Mas onde estão os pincéis? Eles estão bem aqui. Ninguém tem certeza do que a Madame Gazela quer dizer. Onde? Não estou vendo nada. Nós faremos pintura com os dedos. Em vez de pincéis, vocês irão pintar com as mãos. A Peppa e os seus amigos estão se divertindo fazendo pinturas com os dedos. Que flor linda, Peppa. Obrigada, Madame Gazela. Que borboleta maravilhosa, Suzy. Obrigada, Madame Gazela. E Danny, ficou realmente incrível essa poça. Obrigado, Madame Gazela. O Danny está pulando em sua pintura como em uma verdadeira poça de lama. Ah, que ideia brilhante, Danny. A próxima que faremos será a pintura facial. Todos estão pintando o rosto. A Suzy é uma borboleta. O Danny é uma zebra. O Fred é um tigre. E a Emily é um peixe. E a Peppa é verde. Eu sou o Betty. Oh! Vocês acabaram de me dar uma ideia fantástica. A Madame Gazela trouxe uma grande tela com fita adesiva. O que é isso, Madame Gazela? Ora, Peppa, é uma bela imagem, é claro. Mas eu não vejo nenhuma imagem. É porque ela ainda não está acabada. Cada um de vocês vai pegar uma garrafa de tinta e vai espirrar o quanto quiser nessa linda tela. Muito bem, crianças. Façam bastante bagunça. Divirtam-se. Só tentem não derramar no chão. Todos estão se divertindo muito com a pintura na tela. Está muito lindo. Eu amei. Eu também. Mas eu ainda não vejo a imagem. Ahá! Você verá em breve, Peppa. A Madame Gazela está tirando a fita da tela. A fita adesiva deixou a tela em forma de... Uma estrela! A Peppa... Peppa e Emily Elefante estão se divertindo muito na praia hoje. Elas adoram a água. Olha, Emily. Eu sou um peixe. Oh! Eu tenho uma ideia. Nossa! Tem tantos peixes, Peppa. Como você fez isso, Emily? Prendeu a respiração? Não. Eu posso usar a minha tromba para respirar. Porque ela é muito longa. Qual é o problema, Peppa? Eu queria ter uma tromba como a da Emily. Para poder respirar debaixo d'água e ver os peixes. Já sei. Vem comigo, Peppa. Tcharam! Coloque esse tubo na sua boca e vai poder respirar debaixo d'água. Igual uma tromba da Emily? Igualzinho a tromba da Emily. Por que a sua voz está tão engraçada, Peppa? É o meu snorkel. Agora eu posso respirar debaixo d'água como você. Olha! Não, Peppa! Eca! Ah, Peppa! Você precisa ter cuidado. Eca! O snorkel não funcionou. E a água tinha um gosto horrível. É porque é água salgada, Peppa. Precisa manter os lábios bem fechados ao redor do snorkel. E depois respirar pela boca sem deixar entrar água. Você tem que respirar profundamente. Assim. Peppa pratica como respirar profundamente. Você quer tentar de novo? Quero! Quero! Eu consegui! Eu vi peixes coloridos! Isso! Muito bem! E obrigada por ajudá-la, Emily. É para tirar o gosto da água salgada. George e eu pensamos que você gostaria de... Sorvete! Viva! Ganhei! Ah! Peppa está jogando com seus amigos. Eu adoro jogar cartas. Eu sempre ganho. Eu não gosto de jogar cartas. Peppa gostaria muito de ganhar um jogo. Eu ganhei! Já sei! Que tal a gente jogar cobras e escadas? Opa! Cobras e escadas! Mas eu estava ganhando! Um, dois, três, quatro! Eu vou ganhar! Duas casas! Agora eu posso subir uma escada. Estou bem perto da linha de chegada. Agora é a sua vez, Rebeca! Ah, puxa! A Rebeca não vai ganhar se ela seguir a cobra. Ah, já sei! Vamos brincar de bolinha de gude! Adoro bolinha de gude! Bolinha de gude! Mas, puxa, eu ia ganhar! A minha bolinha rosa está ganhando! Já sei! Vamos encher um ninho do papagaio! Eu adoro encher um ninho do papagaio! Mas a minha bolinha está ganhando! Assim vai explodir! Eu não quero olhar! Já sei! Vamos jogar cartas outra vez! Ganhei! Cobras e escadas! Peppa e seus amigos gostam de trocar de jogo. Na verdade, eles gostam tanto de trocar de jogo que se esqueceram de quem está ganhando. Viva! 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 Quem ganhou, Peppa? Acho que todos nós ganhamos. Essa não, minha nossa. É, crianças, acho que está na hora de um novo jogo chamado Hora da Arrumação. Peppa e a sua família vão levar o bebê Alexander na roda gigante, mas ele não está muito feliz. Que cheiro é esse. Peppa. Oh, é o bebê Alexander. Ele precisa trocar de fralda. Mas estamos na frente da fila para a roda gigante. Eu acho melhor todos tamparem o nariz. Muu, essa roda gigante tem um cheiro terrível. Desculpe, Peppa, mas é o nosso trabalho cuidar do bebê Alexander. Se cuidarmos dele agora, podemos brincar depois. Sim, o bebê Alexander precisa da nossa ajuda. Esse é o espírito. Agora vamos procurar um trocador de fraldas. Ah, assim é melhor. Não é aqui. Aqui também não. Definitivamente não é aqui. Aqui. Muito bem, Peppa. Nós encontramos o trocador de fraldas. Primeiro temos que tirar a fralda suja e jogar no lixo. Ah, onde está o lixo? Está aqui, papai. Agora temos que lavar nossas pepões. É. Passar o creme. Opa, desculpe, Peppa. Agora, finalmente, uma fralda limpa. Posso colocar a fralda, papai? Pode sim, Peppa. Pronto. Assim está melhor. Isso foi tão divertido. Eu nunca tinha trocado uma fralda antes. E você foi maravilhosa, Peppa. Mas você sabe o que é ainda mais divertido do que trocar uma fralda? A roda gigante! Pronto, pronto. Hoje, a Peppa encontrou um vídeo de quando ela era bebê. Eu era uma bebezinha barulhenta, não era, papai? Era. Todos os bebês são, às vezes. Puxa! Isso deve ter sido quando eu estava grávida do George. Grávida? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele ainda estava na minha barriga. Oh! Eu tive uma ideia. O que você está fazendo, Peppa? Olha! Agora tem um bebê na minha barriga também. É assim mesmo, Peppa. Mas... O que as pessoas com bebês na barriga fazem? Ah, eu tinha desejos muito engraçados. Eu tinha muita vontade de comer coisas estranhas. A Peppa decidiu que ela está com desejo também. Eu quero muito comer... Macarrão! A Peppa acha que realizar desejos é maravilhoso. Ah! Aquilo estava muito gostoso. O que mais acontece quando você tem um bebê na barriga, mamãe? Bom, eu me sentia muito cansada. E aí pessoas gentis me ofereciam seus lugares para eu sentar. E eu me sentava sempre que eu precisava. Olá, Peppa. Eu tenho um bebê na barriga e estou muito cansada. Você precisa me deixar ficar no seu lugar. Por favor, mamãe. Puxa! É pra já. Pode sentar. Ui! E às vezes os meus pés doíam muito. Então o papai Pig fazia a massagem. A Peppa gostou da ideia da massagem. Com licença, papai. Meus pés estão doendo. Eu preciso de massagem nos pés. Por favor. Certo. Não vamos perder tempo. Um pouquinho. A massagem do papai Pig parece mais com cosquinha nos pés. E mais uma coisa aconteceu quando a mamãe Pig estava grávida. Que coisa! Finalmente, o bebê chegou! A tia Pig trouxe o bebê Alexander para uma visita. Olá, bebê Alexander. Eu estava fingindo que tinha um bebê na minha barriga. Mas agora podemos fingir que você é meu bebê. Os bebês de verdade são muito barulhentos. Eu prefiro brincar com a minha almofada. Viva! Olá, eu sou o rei Peppa. É mais um dia na escolinha. E todos estão brincando de quem é o rei. Eu sou o rei. E eu digo que todos devem comer muita comida gostosa. É claro, vossa majestade. Viva! O rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha. E ela gosta muito daquela comida gostosa. Eu trouxe algumas passas para você, senhora rei. Ah, obrigada, Candy. Eu adoro passas. Mas eu já estou satisfeita. Eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, rei Pedro. Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha. Eu digo que todo mundo tem que pular. Por que, majestade? Porque pular é divertido. Tá bom! O rei Pedro tem razão. Pular é divertido. Pula! 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 Excelente pulo, Danny. Muito obrigado! Rei Pedro! Pula! 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 Rei Pedro, você disse que todos deveriam pular. Isso significa você também. Ah, é verdade. Pula! 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 Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Miau! Sim, por favor. Pula! Pula! Agora, a Candy é o rei. Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinho. Agora, todo mundo vai ter que fazer... Barulho! Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho. Ficar bem quietinho. Agora, baixinho. Muitos das regras do rei Candy e do rei Dan. Beijo! Alto! Beijo! Agora, o George é o rei. Dinossauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros. Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros. Viva! Olá, eu sou o rei Peppa. É mais um dia na escolinha e todos estão brincando de quem é o rei. Eu sou o rei e eu digo que todos devem comer muita comida gostosa. É claro, vossa majestade. Viva! O rei Peppa está gostando de ser o rei da escolinha. E ela gosta muito daquela comida gostosa. Eu trouxe algumas pastas para você, senhora rei. Ah, obrigada, Candy. Eu adoro passas. Mas eu já estou satisfeita. Eu posso ser o rei um pouquinho, já que está satisfeita, rei Peppa? Boa ideia! Aqui está, rei Pedro. Agora, o Pedro Pônei é o rei da escolinha. Eu digo que todo mundo tem que pular. Por que, majestade? Porque pular é divertido. O rei Pedro tem razão. Pular é divertido. Pula, pula, pula. Excelente pulo, Danny. Muito obrigado, rei Pedro. Pula, pula, pula. Rei Pedro, você disse que todos deveriam pular. Isso significa você também. Ah, é verdade. Pula, 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 pula. Será que você gostaria de ser o rei agora, Candy? Miau. Sim, por favor. Pula, 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 pula. Agora, a Candy é o rei. Eu digo que todos têm que... Ficar bem quietinho. Agora, todo mundo vai ter que fazer barulho. Fala, bula, 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 bula. Fala, bula, bula. Agora, baixinho. Agora, alto. Todos estão gostando muito das regras do rei Candy e do rei Dano. Beijo! Alto! Beijo! Agora o George é o rei. Dinoxauro! Viva! O rei George diz que todos têm que ser dinossauros. Todos adoram ser o rei da escolinha e das brincadeiras, mas adoram ainda mais ser dinossauros. A Peppa e os seus amigos foram ao cinema. Eles acabaram de assistir a um filme chamado Legumes no Espaço 2. Não se preocupe, Pedro. Eu vou salvá-lo. Eles gostaram tanto do filme e estão brincando como se estivessem nele. Vocês gostariam de brincar de legumes no espaço na minha casa? Sim, por favor! Todos estão muito animados para se fantasiar para a brincadeira. O Pedro Pônei é um astronauta. A Suzy Ovelha é um robô. O Gerald Girafa é uma alienígena. E a Peppa é uma heroína espacial. Vamos lá para fora fingir que estamos na lua! A Peppa e os seus amigos brincam que estão na lua, como no filme. Todos se divertem fingindo flutuar na lua. É, tem telefone! Uau! Boa ideia, Gerald! Nós podemos usar o patinete a jato para passear! Ah, não! Não há patinetes a jato para todos! Você quer andar no meu carro, Suzy? A Suzy está fingindo que suas botas são botas a jato. Agora todos têm uma maneira divertida de explorar a lua. Viva! 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 Espera, o que nós estamos procurando na lua? Bip! A única coisa na lua é... A lua! Bip! Vem, a casa! A lua é feita de queijo! Então talvez possamos encontrar queijo para o almoço! É verdade! Hã? O que é isso? Será que isso é... Um monstro da lua? Não, Peppa! Eu sou... O seu papai! E eu trouxe comigo sanduíches de queijo para o almoço! Todos adoram brincar que estão na lua! Mas todos adoram ainda mais a hora do almoço! Opa! Peppa e Suzy Ovelha decidiram usar suas roupas ao contrário hoje! Opa! Adeus, Suzy! Adeus, Peppa! Oh! Peppa, Suzy, por que estão vestindo suas roupas ao contrário? Opa! E por que vocês estão andando de costas? Porque hoje é o dia ao contrário, mamãe! Nós fazemos e dizemos tudo ao contrário! Não fazemos não! Bom, divirtam-se! Não vamos não! Peppa e Suzy Ovelha estão brincando de pega-pega, correndo de costas! Está com você! Tente me pegar! É muito difícil brincar ao contrário! Onde você está, Suzy? Estou chegando! Já sei! Vamos brincar ao contrário no parque! O Sr. Touro ficou muito confuso quando viu a Peppa e a Suzy correndo de costas! Bom dia! Por que estão andando de costas? É o dia ao contrário! Nós precisamos fazer tudo ao contrário! Espera aí! Já é o dia ao contrário? Então é melhor eu fazer meus exercícios ao contrário! Opa! Desculpa! Peppa e Suzy Ovelha passam o dia brincando ao contrário no parque! Acho que balançar para trás é igual balançar para frente! Mas nem todas as brincadeiras são tão divertidas ao contrário! Assim é ao contrário! Não! Assim é ao contrário! Vamos jogar disco ao contrário! Pega! Vamos todos tomar sorvete? Viva! Opa! Quer dizer... Não! Opa! Veja o que estão se divertindo no dia ao contrário! Eu vou comer meu sorvete ao contrário! Opa! Peppa, de cabeça para baixo não é a mesma coisa que ao contrário! É tudo muito confuso mesmo! Eu acho que este dia poderia acabar agora! Peppa e Suzy Ovelha aproveitaram o dia! E estão bem felizes que as coisas não estejam mais ao contrário! Oba! Pedro Pônei, Quem de Gato, Mãe de Rato, Jero de Girafa e o Delicão estão jogando futebol! Olha, mamãe! Meus amigos estão jogando futebol! Olá, Peppa! Você quer jogar com a gente? Sim, por favor! Aquele que fizer o melhor gol, ganha o troféu! Peppa adora troféus brilhantes! Você quer fazer parte do nosso time, Peppa? Não, obrigada! Eu prefiro jogar sozinha! Eu não acho que você deve jogar sozinha, Peppa! Mas assim eu posso ficar com o troféu todinho para mim! Peppa decidiu jogar sozinha! Contra todos os outros! Ah, não! Boa jogada, Peppa! Tenta de novo! Talvez eu precise chutar mais forte! Foi quase! Aqui está, Peppa! Talvez se eu usar meu outro pé... Você tem que acertar com a bola, não com o sapato! Squeak! Isso é muito difícil! Por que você não tenta ficar no gol? Boa ideia, mamãe! Serei uma ótima goleira! Gol! Conseguimos! Mamãe, por que eles conseguem fazer gol e eu não? Por que, Peppa? O futebol é um trabalho de equipe! E você não pode trabalhar em equipe se você não fizer parte de uma equipe! Entrar no time de vocês, por favor? É claro que pode! Temos uma camisa reserva! Só pra você! Viva! Mas peraí! Quem vai ficar no gol? Eu vou ficar! Vão ter que tentar passar por mim! Você fez o gol, Pedro! Então você ganhou o troféu! Na verdade, todos nós fizemos o gol juntos, Peppa! É em equipe! Isso mesmo! Todos vocês ganham o troféu! Viva! Peppa está se divertindo muito brincando na neve com seus amigos! Está frio! Mas quanto mais brincam, mais eles ficam cobertos de neve fria! Ui! Olá, papai! Peppa, você está coberta de neve! Eu acho que é hora de entrar e se aquecer! Ou você vai virar um monstro de neve! Monstros de neve não existem, papai! Podemos jogar por mais cinco minutos? Por favor! Ah, tudo bem! Mais cinco minutos e... Minha nossa! Peppa e seus amigos se divertem na neve! Não estão nem um pouco preocupados em virar monstros de neve! Vamos jogar bolas de neve! Você nunca vai me pegar, Peppa! Ah! O que foi esse barulho? Parecia que era... Alguém aí viu meus óculos? Um monstro de neve! Rápido! Vamos nos esconder! Não! Vamos nos esconder aqui! Ufa! Acho que o monstro de neve não vai nos encontrar aqui! O monstro de neve os encontrou! Peppa, sou eu! Ah! Aquele não é o monstro de neve! É o papai Pig! Eu disse pra vocês que monstros de neve não existem! Vamos, papai! Vamos esquentar você e derreter toda essa neve! E também procure meus óculos pelo caminho! Seus óculos! Viva! Obrigado, Suzy! Papai Pig está muito feliz por estar de volta em casa no quentinho! Ele não é mais um monstro de neve! Todos estão se aquecendo com chocolate quente! Até monstros de neve gostam de chocolate quente! Contos da Peppa Pig Vamos surfar! Hoje, o cruzeiro parou numa ilha para que a Peppa e a vovó Pig possam surfar! Mas não há ondas! Para onde foram todas as ondas? Parece que a água está calma demais para surfar hoje, Peppa! Você pode ajudar a minha ou Georgia a procurar conchas em vez de surfar! Brilhante! Oi, pessoal! Você gostaria de tentar andar de pedalinho, Peppa? A Peppa está muito animada para experimentar o pedalinho! Sim, por favor! E a vovó Pig pode andar comigo no meu jet ski! Mas a vovó Pig não tem certeza se vai gostar do jet ski da Dona Coelho! A Peppa e a vovó Pig vestiram coletes salva-vidas e capacetes por segurança! Agora elas estão prontas para passear na água! O pedalinho da Peppa tem pedais para fazê-lo andar! Isso mesmo, Peppa! Agora pedale para fazer o barco ir para frente! É tão devagar assim! E vamos nessa! Esperem por nós! Ah! Você encontrou alguma concha colorida, George? Oh! Esta aqui é perfeita! Maravilhoso! O George está encontrando muitas conchas na praia! Que tal tirarmos uma foto das conchas para fazermos um quadro? A Peppa está se divertindo muito na água! Olha, papá! Toma, vem círculos! Mas a vovó Pig parece estar enjoada! Está rápido demais! Dona Coelho! Ah! O George fez um dinossauro com as conchas! Um dinossauro! Mas que esperto! Só precisa de mais uma concha especial para o olho! Brilhante! Muito bem, George! Cuidado! A onda da Dona Coelha levou as conchas do George de volta para o mar! Olá, George! Olá, vovó! Oi! Oh, céus! O dinossauro! Mas veja! Sua concha brilhante especial ainda está aqui! Brilhante! Nossa! Gostei do seu desenho de dinossauro na areia, George! As conchas do George deixaram a forma de um dinossauro na areia! Dinossauro! A Peppa adora se divertir na praia! Todos adoram se divertir! Aquele carro passou muito rápido! Não se preocupe! É por isso que é muito importante parar, olhar, ouvir e sempre esperar pelo Homem Verde antes de atravessar a rua! O Homem Verde! Lembrem-se do que aprenderam, crianças! Pare, olhe e ouça! Liberado! Venha um carro! Vamos lá! É seguro atravessar agora! Olá, papai! Olá, Peppa! E amigos da Peppa! Olá, papai! Opa! Luz verde! Bom, até mais tarde, Peppa! Obrigada por nos ajudar, policial Panda! Apenas mais um dia de trabalho! Peppa está ajudando o policial Panda a verificar que todos sigam as regras de segurança na estrada! Não, não, não! Emily, você tem que ficar do seu lado da estrada! Desculpe, Peppa! Minha roda está presa! Nós vamos te ajudar! Iu, 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 iu! Vai! Estamos mantendo a estrada segura para os carros e as pessoas! Pedro não percebeu que o homem verde ficou vermelho! Pedro, o homem vermelho significa não atravesse! Obrigado, Peppa! Só estou fazendo o meu trabalho! Espera um minuto! O Fred está vestido de ladrão! Nós temos que pegar o ladrão! Iu, 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 iu! Opa! A luz vermelha significa parar! Olha ele aí! Agora o pegamos! Fred, você está vestido de ladrão porque você é um ladrão? Não! Eu só gosto de listras! Ah! Então você não é um ladrão? Não sou! Ah! Bom, você pode ir, então! Mas não tão rápido! Tudo bem! Tchau, Peppa! Ótimo trabalho, policial, Peppa! Todo mundo está lembrando de parar, olhar e ouvir! E só atravessar quando virem... O homem verde! Isso significa que podemos ir! Só fizemos o nosso trabalho, policial panda! Peppa adora manter todos seguros! E todos adoram se sentir seguros!